E aí pessoal, aqui quem fala é André Cazor e esse é o Apalto Money. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, eu queria falar um pouco sobre o que realmente importa na Bolsa de Valores, o que realmente afeta os preços. Tirando aqueles movimentos de curto prazo, ou seja, aqueles movimentos agressivos do dia ou da semana que acontecem devido às notícias que aparecem na mídia. Esses movimentos de curto prazo, na hora que eles acontecem, parecem drásticos na nossa carteira. A gente tem aquele sentimento de que tudo vai piorar e que a Bolsa não vai parar de cair. Mas assim que todas as notícias passam, os preços se recuperam e a gente nem sequer lembra daqueles acontecidos. Mas o que de fato realmente interfere nos preços na prática? O que move o mercado? Essas notícias de curto prazo, que envolvem bastante política e risco político, afetam sim os preços. Dizer que não afeta seria estar mentindo para vocês. Mas isso afeta as empresas? Algumas, até sim, quem sabe as estatais? Mas a maioria das empresas não tem nenhum tipo de impacto fundamental. Ou seja, não existe nenhum impacto direto nas empresas vindos através dessas notícias. O fator político é muito menos importante do que o peso que a maioria das pessoas dão para ele. A política afeta muito nas cotações, mas pouquíssimo no resultado de várias empresas da Bolsa. Então existem empresas que podem estar apresentando resultados incríveis e a cotação caindo por motivos que nem sequer têm relação com a empresa. Isso para a maioria das pessoas é algo muito ruim que espanta as pessoas e os investidores da Bolsa. Só que se você pensar de forma lógica e racional, esses movimentos são muito bons. Pois você consegue estar comprando empresas por um preço mais barato, por fatores que nem têm ligação com a empresa. Ou seja, a empresa continua bem, continua dando lucro e o preço está mais barato. Ou seja, você consegue por mais tempo comprar uma empresa a preços mais interessantes. Consequentemente, na hora que você receber os seus dividendos, você vai ter um dividendo mais alto, já que o yield da empresa, ou seja, a relação entre o preço que você paga pela ação e o dividendo que você recebe, fica cada vez mais alto. Assim você consegue ganhar cada vez mais dividendos, acumulando cada vez mais ações. Então, por mais que a cotação da empresa não se recupere, num curto prazo de tempo, você pode ganhar dividendo ao longo do tempo. O momento atual que a gente vive é um momento muito interessante para você ir ganhando esses dividendos. A partir do momento que a economia melhorar, a cotação volta, esse risco político gigantesco que pesa no preço das ações começa a pesar muito menos, as cotações sobem, e você nem sequer lembra daquele momento ruim que você estava vivendo. Faz parte dos ciclos da Bolsa. Portanto, não se desespere, não pense que a crise vai ser infinita. Mas então, André, se política não afeta na Bolsa de Valores, o que realmente afeta? Existem vários fatores que realmente importam na Bolsa de Valores. O principal é a empresa em si, ou seja, os fundamentos da própria empresa. Então, quanto mais você estudar e entender sobre os movimentos que a empresa está fazendo, o lucro que ela está tendo, quem são os gestores, etc. Você estudar cada vez mais a empresa em si, esquecendo o setor, esquecendo o que está acontecendo de forma externa e focando internamente naquela empresa que você quer investir, mais chances você terá que se dar bem fazendo aquele investimento. Portanto, é necessário que você entenda um pouco de contabilidade e também tenha um certo feeling para analisar as ações. Se você não tiver isso, é interessante que você busque um profissional competente da área, não tome nenhuma atitude precipitada. Outro fator muito importante que afeta no preço das ações, principalmente, e também afeta em algumas empresas, é o juros. Ou seja, empresas que têm uma dívida muito alta ou que são muito impactadas pelo preço do juro, tendem a cair muito a cotação, além de elas serem bastante prejudicadas com tudo isso. Além da dívida aumentar, elas venderem cada vez menos. A cotação tende a ter quedas bastante estressivas, principalmente em empresas do setor de tecnologia e do setor de varejo. As empresas do mercado interno brasileiro tiveram quedas bastante estressivas assim que o juro começou a aumentar. Então, sempre que você for investir, saiba que quando o juro está muito baixo, com uma tendência de alta, as chances da bolsa ter uma grande queda são enormes. Porém, se você estudar muito bem uma empresa, você pode encontrar oportunidades a todo momento. Existem empresas, por exemplo, que não foram nem um pouco afetadas com esse juro mais alto. Existem empresas mais específicas que não foram nem um pouco afetadas com esse juro mais alto. Mas a grande maioria foi bastante afetada. Afinal de contas, as pessoas vão preferir investir naquilo que é garantido. Então, com o juro a 13,75% ao ano, as pessoas vão preferir correr menos riscos investindo na Selic, em vez de colocarem no seu dinheiro em empresas que corem um risco maior de não dar certo. Só que essas pessoas não percebem que nesse momento que o juro está alto, é o melhor momento para você comprar ações a um preço muito mais barato. E para quem investe para o longo prazo e não está preocupado com o dinheiro que vai ter daqui a um mês ou daqui, quem sabe, a um ano, e sim ao longo dos anos, esse é um momento muito bom para investir. Porque quando o juro começar a baixar, a tendência é que todas as ações que sofrerão bastante subam muito de preço. Obviamente que você tem que saber escolher as melhores ações e aquelas que não vão ficar pelo caminho. Existem empresas que são muito bem geridas. Aí a gente volta para o primeiro passo que eu falei anteriormente, que é estudar a fundo cada empresa. A partir do momento que você consegue estudar cada vez mais as empresas e entender quais que vão sobreviver na crise, você tem muito mais chances de acertar no seu investimento. E vai saber aproveitar os melhores momentos. Então quando o juro estiver muito alto, você vai conseguir comprar ações a um preço bem barato. Depois que o juro estiver muito baixo e as ações estiverem com um preço muito alto ou com um valuation muito alto, você vai saber que esse vai ser um bom momento para você vender caso você deseja obter esses ganhos. Significa que a ação vai parar de subir? Provavelmente não. Às vezes você pode vender e a ação continuar subindo muito. Mas você tem muito mais chances de acertar seguindo esta lógica. Portanto, esqueça esses movimentos de curto prazo que a política faz na Bolsa e foque nas empresas e também tente entender um pouco sobre macroeconomia para saber os melhores momentos para você entrar nessas empresas. Obviamente que você nunca vai saber o momento exato de entrada. Você nunca vai saber quando quer o fundo do poço de uma ação para comprar no preço mais barato. Mas se você tiver uma mínima noção de como isso tudo funciona, você pode fazer compras pontuais muito mais inteligentes ao longo do tempo. O vídeo foi esse pessoal, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.